No camarote ela quer se acabar, vestido puto vermelho é o batom Olha só que delícia de mulher, não sei quanta essa cheia de xandom Cabelo liso, toda maquiada, anda com as mais top da balada Ela senta, agacha e não para, mitigando a rapaziada No camarote só da mina soca, e as mulheres estilo princesa Porque hoje ela tá produzida, foi trabalhada a beleza Quando o DJ sobe o meu botão, essa mina já quer se envolver Ela pega e não se apega, porque hoje ela tá no poder O vestido é da Edad, o perfume da Dolce & Gabbana Mas eu sou uma noite com essa mina, que qualquer homem já se apaixona Ela sabe que eu adoro, depois do vale a pena tá descendo Também sabe que eu vou comentar no outro dia Que novinha é essa? Sabe por quê? Sabe por quê? No camarote ela quer se acabar, vestido puto vermelho é o batom Olha só que delícia de mulher, não sei quanta essa cheia de xandom Cabelo liso, toda maquiada, anda com as mais top da balada Ela senta, agacha e não para, mitigando a rapaziada No camarote ela quer se acabar, vestido puto vermelho é o batom Olha só que delícia de mulher, não sei quanta essa cheia de xandom Cabelo liso, toda maquiada, anda com as mais top da balada Ela senta, agacha e não para, mitigando a rapaziada Camarote só da mina soca, e as mulheres estilo princesa Porque hoje ela tá produzida, ou é trabalhada a beleza Quando o DJ solta o tagotrão, essa mina já quer se mover Ela pega e não se apega, porque hoje ela tá no poder O vestido é da S.A., o perfume da Dolce Cabana Basta só uma noite com essa mina